Bandidos com metralhadores invadiram e roubaram tudo de valor em um bar que fica ao lado de uma rodovia. Todo o crime foi gravado pelas câmeras de segurança do comércio. Põe isso aqui na minha tela, diretora. Ok, hoje a Top 33 acaba de localizar o veículo. Fiesta, Ford Fiesta, utilizado no roubo. No parado obrigatório, segunda-feira, lá no Nova Colina. Os indivíduos estavam fortemente armados, com armas longas. Levaram dinheiro, levaram os celulares das vítimas. E esse veículo havia sido roubado na sexta-feira, lá na cidade de Itapuã. Nós estamos aqui no assentamento Zilda Xavier, próximo à Planaltina, na divisa entre Planaltina e Sobradinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho